Muito bem, agora é o momento da agricultura sustentável, o nosso quadro que a gente tem o maior prazer de apresentar para os senhores aqui no Tempo e Dinheiro, porque é a nossa proposta de inovação na agricultura. Sempre repetindo, inovação não é só que está no celular, toda a informática, não, inovação são as práticas e a prática da agricultura sustentável subiu um degrau. Conforme eu sempre digo, vem o plantio direto, aí o pessoal lutando para que se faça plantio direto na palha, não pode ficar o solo descoberto, essa é a nossa proposta, com o solo descoberto, com o solo coberto permanentemente. E o Frederico Olívio, que é o responsável editor desse segmento agricultura sustentável que é conosco no Tempo e Dinheiro, está fazendo uma série de entrevistas no Mato Grosso do Sul com um produtor que faz palhada permanente. É com você Frederico, no ar. Olá João Batista, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, 8 de janeiro, estamos encerrando a primeira semana de 2021 aqui no programa Tempo e Dinheiro e o quadro Agricultura Sustentável traz hoje mais um trecho da entrevista que eu fiz com Gleiciano Vasconcelos, produtor rural lá da cidade de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Ele conta para nós hoje da sua experiência em utilizar o manejo biológico para combater as pragas e doenças das suas lavouras, trazendo maior produtividade e menor custo de produção, com menos uso de fungicida, menos uso de herbicida e também de inseticidas. Tá certo João? Então essa é a nossa informação hoje de Agricultura Sustentável, bom final de semana a todos, na segunda-feira estou de volta. E o que a gente tem encontrado nas lavouras, eu sou também, eu consegui, graças a Deus, na minha infância, da época que meu pai, a gente coletava, passava batomovírus e coletava nos poços, né, a lagarta morta, com o vírus, guardava no freezer, depois jogava de novo na lavoura, na época do controle biológico. Isso há muito tempo atrás eu vivenciei. E aí algumas recordações, aí depois que eu comecei com esse manejo cinco anos pra cá, algumas coisas você observa que nós inverteríamos na natureza. Tem coisas que evidentemente têm sentido de uso, né, isso é muito claro, então não é um controle biológico xiita, né, onde você tem que ser verdinho, 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 não é isso, mas é a evolução do sistema plantio direto, aonde? Com o próprio sistema plantio direto, a rotação, a cobertura permanente, a gente tem toda a parte de alimento e ambiente, né, pra essa cadeia atrópica, que muito bem foi explanado no 17º ponto nacional de plantio direto, pela Marie Bartz, filha do Herbert Bartz, da federação também, que conseguiu explicar muito bem pra gente, demonstrar o ciclo da cadeia atrópica. E aí a partir do momento que você usa organismos da natureza, ou por mais que sejam eles comunidades microbianas ou cegas, ou cepas específicas estudadas, quando a gente adiciona isso na cultura, dentro de um programa de manejo biológico, os resultados são fantásticos. Nós temos áreas aqui que nós tiramos com altíssimas produtividades, lado a lado com o manejo químico, sem nenhuma aplicação conhecida aqui. São várias áreas, não é um pedacinho só, são áreas expressivas, e com certeza você reduz o impacto, o impacto ambiental na carga de defensivos químicos na lavoura, na ordem aí de 40%, com certeza. Com inseticida a gente consegue praticamente zerar em boa parte da área. Inseticida, a gente diminui bastante a carga dos inseticidas químicos. Então é um processo de evolução, que é nesse sentido que a gente fala aqui. É possível, tem um caminho, é real, entrega resultado, rentabilidade, porque o tripé da sustentabilidade, se eu digo, se a gente não começar pelo econômico, o social e o ambiental é discurso, infelizmente. Então, você começando com dinheiro no bolso, o produtor entendendo esse sistema, a evolução dele, sem sombra de dúvida o resto acontece. Não, isso que é importante, o que o Gliciano está falando. Você tem que... Agricultura sustentável é o primeiro no bolso. E olha o ganho que você tem de fazer palhadas. Olha a redução nos defensivos e fugicidas, é o que o Gliciano está falando. Experimente, tome informação, gente. Porque você não só preserva o seu solo, aquela coisa toda, mas sacas e menos despesas. Não há como errar.